Oi, gente! Deixa eu mostrar pra vocês mais um tapete que eu fiz aqui, pra ver se vocês aprovam. Eu vou colocar o passo a passo dele, que foi uma amiga que fez. Daí eu vou colocar o passo a passo pra vocês verem. Ele foi feito assim, ó. Ele faz três flores dessa. Aqui dentro é o anel mágico. Aqui fora, fechado. Esse aqui são três pontos. Fechado, você faz três pontos e fecha só um, né? Fecha os três em um só. Aqui eu pus seis correntes. E vocês têm que fazer oito desses. E daí vocês fazem assim, ó. Olha o que eu vou fazer. Começa pelo leque, faz um ponto. Faz três pontos. Uma corrente de separação. Três pontos. Aí aqui dentro é dois. É três correntes não, gente. É uma corrente de separação. Aqui dois. Aí faz o leque. E assim vai seguindo. Aí vocês fazem tudo. Emenda. Ó o jeito da minha emenda. Emenda eles. E depois continua a sequência fazendo por fora. Aí passa esses três pontos. Cada carreira vocês põem um ponto, né? Um ponto fechado. Aqui fora é três. Com a corrente de separação. Aqui é três pontos. E você vem com um ponto baixíssimo. Faz três correntes. Mais dois pontos. Prende com um ponto baixíssimo. E vai aumentando. Vai subindo. Três correntes. Dois pontos. Um ponto baixíssimo. No ponto baixíssimo você faz três correntes. E dois pontos. E fica assim, ó. Esse efeito aqui, ó. Porque no ponto baixo. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. No ponto baixo, ó. Você sobe três correntes. Segura. Vai lá. Faz um. Vai lá. Faz outro. Vem. Um ponto baixíssimo. E assim. Fica seguindo. Esse coreograma. Aí eu vou mostrar pra vocês também. Um erro que eu fiz aqui. Pra vocês não cometer. Quando eu vi. Eu já tava muito longe. Eu fiquei sem vontade de desmanchar. Aqui, ó. Você tá vendo? Não era pra mim ter vindo aqui dentro. Era pra mim continuar aqui, ó. Eu tinha que ter subido aqui. Nesses dois pontos. E aqui dentro eu tinha que ter feito dois pontos. Como aqui na sequência, ó. Aí como já tava já no final aqui. Passando essa que eu fui ver. Aí eu não quis desmanchar, não. Então é isso aí, gente. Espero que vocês gostem. Mais um trabalho nosso concluído. Um abraço pra todos. Fique com Deus, viu?